Valeu a carona, tia. Não, espere um pouco, Peter. Vamos conversar. A gente conversa depois. Pode ser agora. Se você deixar. Quer conversar o quê? E por que agora? Porque não conversamos há muito tempo. A sua tia e eu não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas. Você faz experiências estranhas no seu quarto. Se mete em brigas na escola. Eu não comecei a brigar. Eu já disse isso. Mas aceitou a provocação? O que queria que eu fizesse? Fugir? Não, não. Você não tem que fugir, mas... Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Estão com medo de que eu venha me tornar um criminoso? Pare de se preocupar comigo, tá legal? Eu sei que estou mudando, mas vou me encontrar. Sem lição de moral, tá? Eu não quis dar lição de moral, nem bronca. Eu sei que não sou seu pai. Então para de assumir esse papel. Certo. Te pego aqui às dez. É isso aí. Tchau, tchau.